A maior força e a maior demonstração que nós tivemos hoje foi de que todos aqueles que eventualmente imaginavam que poderiam passar aquela linha, cruzar aquela linha, que não eram percebidos como aqueles que lutavam contra isso, hoje tiveram que ceder a uma pressão de toda a sociedade, de todos os poderes. Uma das coisas que mais me indignou, Karen e Vilena, foi olhar as pessoas fazendo aqueles atos tristes, horríveis, envolvidos na bandeira do Brasil. Isso me doeu profundamente, porque eles se chamam patriotas. Aqueles atos são patriotas escondidos na bandeira do Brasil? Você entra naqueles lugares e faz o que eles fizeram com a bandeira do Brasil, com a camisa da seleção brasileira? Isso é inadmissível e isso ficou claro, não só no Brasil, como fora do país. Internacionalmente as pessoas vieram e saudaram a democracia brasileira, não a presidência, não o Lula, mas saudaram a democracia brasileira que saiu vitoriosa.